Isto ao fim e ao cabo dá um motivo de orgulho, é fruto do nosso trabalho e do progresso que a empresa tem tido nos últimos anos, com resultados, e quando nós estamos no universo em 5 anos seguidos, como este ano foram 1.509 empresas de nível nacional e nós estamos incluídas durante 5 anos nela, acho que podemos sentir-nos orgulhosos e o caminho que traçámos que tem sido o caminho certo e que cremos que, ao fim e ao cabo, nos próximos anos, que continue assim. Queremos, queria registrar e realçar, isto é fruto de uma caminhada de muitos anos, este ano a empresa faz 50 anos, numa empresa que passou, como qualquer uma, por muitos institutos, que teve uma evolução, que nos últimos anos experimentou uma evolução muito grande, com uma presença muito forte e de tolerância quase na distribuição de pneus a nível de Portugal e com uma presença forte no mercado de Espanha, onde também somos, já um, podemos falarmos que somos um distribuidor ibérico. Isto será o culminar, não digo um culminar, mas um passo importante e marcante de um trajeto que este ano será o ano dos 5, 50 anos, o quinto ano conseguido do PM a excelência e vamos ver o que é que nos reserva o resto do ano, mas continuamos empenhados em fazer um trabalho forte, profundo e desenvolver com os nossos clientes esta forma de estar no mercado, mercado pela ética, profissionalismo, pelo serviço e pelo serviço para os clientes, virados essencialmente para os clientes e, de resto, quero aqui aproveitar para agradecer tudo isto não seria possível sem um apoio inequívoco que os clientes têm tido e aos nossos colaboradores e mesmo aos nossos fornecedores também temos que agradecer porque as coisas acontecem por um resultado conjunto de várias entidades.